Você tá com raibinha B, tá com raibinha B E fecha os olhos, cala a boca, vou te fazer Esquecer, tá com raibinha B E cala a boca, fecha os olhos, vou te fazer Esquecer, tá com raibinha B Fala pro gago, tu o quê? Fala pro gago, rapo, safado, não jantilão Fala menino Boa assim, homem, me interesse, não Diamante, manjerri A mais desejada do país Que tal a gente conversar, fora de brigar Você me ama, eu te amo Não tinha discussão, faz mal pro coração Que tal hoje a briga acabar no meu colchão Tirando a minha roupa, eu beijando o seu percocinho Aí, olha aqui, tá aquele jeitinho Eu beijando o teu corpo inteiro, vai ser perfeito Se você quiser, eu aceito Tá com raibinha B Tá com raibinha B Deixa os olhos, calma, porque eu vou te fazer Deixa os olhos, calma, porque eu vou te fazer E aí, olha aqui, tá com raibinha B